Privia, Tavares! Já pensou em aprender Rutsky? Porque agora Troika Idiomas vai te preparar para ir decolando no russo! São 12 módulos gravados para você estudar quando quiser, onde quiser, com materiais próprios, grupo no Telegram só para alunos e muito mais! Tudo isso com o professor Dmitry Babrovnikov! Aqui você vai aprender a falar russo, ouvir russo, escrever russo, ler as inecifráveis letras cursivas russas que... Meu Deus, mas o que que tá escrito aqui? O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Aprenda russo para viajar, para provas de proficiência, para beber vodka do jeito certo! Ou para jogar aquele CS com os amigos e meter o famoso... Aproveite que o curso está na promoção e acaba em poucos dias! E se achou caro, relaxa! Parcele até 12 vezes e lembre-se, são aulas para toda a vida! E assinando o curso pelo meu link, parte do valor vai pra mim. Isso daí é legal. Então, usa o link certinho aí, por favor. Decolando no russo com troika e idiomas, legô e pratichina!